Fala aí, guys! Beleza? Tudo bom com vocês? Mais uma vez, bem-vindos ao canal Cetor Nulo. E hoje, mano, olha isso. E escutem também, meu amiguinho cachorro miserável, que não me solta, nojento, logo no dia de hoje, que eu estou com essa maravilha nas minhas mãos. É, meu amigo. Aqui é a parede da minha marca 85. Chegou, chegou ela, cara. Rescue! Resgate! Olha que linda. Olha que linda. Vai ter cachorro latindo mesmo, porque eu não posso calar a boca do bichinho, né? E eu não vou deixar de gravar, porque eu acabei de receber e eu estou doido para abrir. E vocês sabem que eu só abro durante a gravação. Então, vamos embora, cara. Olha que caixa linda, mano. Primeiro, Avengers Endgame aqui, ó. Parece a Rescue, logo de cara aqui, né? Aqui de lado, né? O símbolo ali, um lado meio místico aqui da batalha, né? Tá aqui escrito também Rescue. Aqui embaixo, Avengers Endgame. Olha que azul lindo, cara, dessa caixa. Que azul lindo, mano. E aqui no topo, Rescue. Ok? Na lateral, nós já temos acesso ao blister, que na verdade é um isopor, porque essa peça, ela é... Ó, ó. Diecast, mano. Então, peças diecast vem no isoporzinho, para a gente poder... Ah, ter um armazenamento correto da peça, né? Capa arrancada. Agora estou com o blister aqui nas minhas mãos. Tem coisa aqui embaixo, já vou para a parte de baixo. Vou colocar o isopor aqui de lado. A gente sempre se depara com o manual, né? Dessa peça, aqui no segundo blister, beleza? E o que a gente vai ter aqui, guys? Vamos dar uma sacada aqui, tá? Bom, guys, aqui a gente já vai começar com a base, que é uma coisa que geralmente eu deixo para o final. Mas, olha que base bonita, bicho. Muito parecida com a da marca 85. Exatamente a mesma pegada, justamente para fazer uma parceria ali, uma pareia, né? Como a gente chama aqui no Nordeste. Fazer uma pareia. Aqui é fosco, ó. E aqui é liso, o ar do Avengers. Linda, 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 cara. Muito bonita, tá? Aqui nós temos a haste. É uma haste grande e grossa. Para poder sustentar o posseamento de voos e etc. da nossa resgate, beleza? Além disso, o nosso famoso pack de baterias. E parece que essas baterias aqui vieram organizadinhas, viu? Parece que elas vieram, hein? Vêm as baterias, muitas baterias, ou seja, acende pra caramba. A pinça e a chavezinha, beleza? Ah, tem mais algumas coisinhas aqui, ó. Aqui nós temos a presilha, né? Ou o grip. Para segurar ela nas posições de voo, ou seja, qualquer outra posição. Aqui, olha esse efeito, cara. Caramba, peraí, peraí, peraí. Faixa que eu quero fundo branco. Olha esse efeito, cara. Cara, muito bonito, velho. De um disparo aqui, de um Hadouken. Vou botar esse efeito no meu Ryu. Tô brincando. É muito legal, cara. Não sei como usar ainda. Tô vendo que tem uns lugares pra prender por aqui, ó. Tá? Vamos descobrir depois, beleza? E as asinhas, né, da resgate. Tá mais pra uma borboleta. Enquanto a marca 85 tem uma taturana, ela tem asas de borboleta. Bem legal. Olha aqui o acabamento. Vou trazer mais pra perto pra vocês poderem acompanhar. Uma pintura aqui. Sensacional. Já dá pra perceber que não vai acender também, certo, guys? É tudo de plástico. E isso aqui, ó, são dobradiças, ó. Pra você colocar como você bem entender. E aí fica massa, porque você pode parear ela, ela usando as asinhas de borboleta dela. E a marca 85 usando a sua taturana. E aí vai ficar bem legal. Eu vou curtir pra caramba de ver isso aqui acontecendo já já. Que é óbvio que eu vou encerrar o vídeo desse jeito, né? Já tô dando logo um spoiler aqui pra vocês. Tem uma última pecinha aqui, que eu acho que é um encaixezinho pra justamente colocar as asinhas de borboleta lá nela. Beleza? Deixa eu aproveitar e falar uma coisa, cara. Eu percebi que isso aqui é bem sensível, certo? Tem uma haste de plástico aqui que não é lá essas coisas. Então, cuidado. Principalmente nas dobradiças e nessa haste aqui, que não parece ser uma coisa tão segura quanto a taturana da marca 85, ok? Então, talvez até um ponto negativo aqui pra peça. Agora sim, chegou a hora, guys. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Eita, desoporzinho durinho. Eita danada. Olha que coisa linda, cara. Peça lacrada é muito bom, né não, velho? Peça lacrada é show de bola, cara. Olha isso. Vou começar, né? Removendo a nossa queridíssima daqui. Sem dar spoilers do que tem por aí, hein? Sem dar spoilers, às vezes. Vamos lá. Caramba, mano. A bicha é bonita, viu, guys? Que bonita, cara. Tá escrito aqui, ó. Resgate 0049. Indústrias Stark. Que legal, velho. Ela é realmente muito diferente do que a gente tá acostumado das marcas. Olha o que tem aqui. Tem um avisozinho aqui, ó. Que eu ainda não consegui ler direito. Cuidado. Exaustor quente. Que legal, velho. Tá escrito aqui, ó. Legal. Gostei. Tem dos dois lados. Bom, eu vou remover todos os isopores dela. Não vou esmiuçar ela agora. Vou para os acessórios e depois volto para ela. Beleza? Simbora. Bom, guys. Arranquei tudo. Agora eu vou para as mãozinhas. Acho que a gente já estava acostumado, né? Com as mãozinhas. Só vem dois pares aqui, ó. Que massa, cara. Não, não estou acostumado. Não estou acostumado. Primeiro, é azul. Primeiro, é azul. E é bem pequeno, cara. Porque é mão feminina. Como eu sempre digo, eu acho estranho quando eu pego a mão feminina. Porque é menor do que as mãos masculinas. Essa daqui é aquela mãozinha que não tem os dedos articulados, ok? Só são flexíveis, mas não se movem, ok? Mãozinhas aí bem bonitinhas. Agora eu vou para a próxima mão, tá? Olha aí, ó. Essa sim tem os dedinhos articulados. E os dedinhos, ó, bem gostosinho, bem durinho, cara, de mexer muito massa. Mãozinhas com falanges articuladas. Massa? Show de bola? Show. Agora vamos para o que interessa. Todo mundo sempre fica doido para ver. Red Sculpt da nossa Pepper. POTS. Olha que perfeição, galera. É aquela rede, né? Que a gente está acostumado que aparece só o rosto dentro do capacete. Né? Não sai, tá? Que coisa linda, mano. Não tem a possibilidade de retirar, tá? Isso aí, essa possibilidade não existe. Se quiser mostrar o rosto dela, tem que ser exatamente assim. E sempre vem a máscarazinha, né? Para a gente poder encaixar no rosto, caso você quiser. Essa daqui, ó, pode perceber que tem um encaixezinho aqui, bem na ponta. Cuidado, viu? Porque para fazer o encaixe, você tem que dar um empurrãozinho para encaixar. Viu? A diferença? As outras marcas não tem isso, cara. Então, cuidado, porque se quebrar esse encaixezinho aqui, vai ficar molinho, certo? Ou seja, o encaixe no rosto não é magnético. O encaixe do rosto, ele é por clipagem. Mas tem magnetismo? Tem. Tem magnetismo para deixar aberto assim, ó. Beleza? Tá bom? Simbora? Vamos dar uma olhada agora na nossa resgate. Bom, guys, antes de trocar a head, vamos dar uma olhada nas articulações dela, né? Então, eu vou começar pela cabeça. Ela olha bem para baixo. Olha muito bem para cima. Movimentação, muito boa, como vocês podem ver, ó. Ok? Abertura de braços, muito legal. Olha quanto abre esse ombro aqui. Opa, acabei de descobrir um flap ali, atrás. Abre bastante os ombros. Deixa eu ver se tem flaps por aqui. Não tem, mas eu descobri esse aqui, agorinha. Ó. Legal, hein? Curti pra caramba. Show de bola. Massa. Articulação de bíceps, tem. Articulação borboleta, tem. Olha ela aqui, ó. Ó. Olha ela aqui. Beleza? Extensor. Temos extensor. Ela olha bastante para baixo, tá? Também bastante para cima. Dá até para ver algumas coisas ali dentro, cara. Que raramente dá para ver no Ironman. Tá? Por aqui, ó. São dois clips, ok? Pernas, lembrando, sempre que vou ver pernas, levantar aqui, ó, as areazinhas para movimentação de perna, ok, guys? Não esquece disso, que senão você vai quebrar essa sua marca, beleza? Essa sua resgate. Rotação de perna, tem. Articulação dupla de joelho, tem, beleza? E articulação de pé, basicamente, ó, tem articulação no bico do pé, articulação no bico do pé, e articulação de pé, basicamente, para frente e para trás, beleza? Deixa eu ver se tem algum flap por aqui por trás. Aparentemente, não tem, mas tem LED, ó. Isso aqui é um LED que acende, tá? Tem esses flapsinhos aqui no pé, para poder movimentar o pé, ó, beleza? As pernas, elas descem e sobem, beleza? Para facilitar a movimentação, e eu acho que é isso. Agora é hora de brincar, de colocar aqui as asinhas de borboleta nela e trocar a head sculpt. Vou começar trocando a head sculpt, vou puxar aqui, tem um saquinho aqui, ó, que eu vou remover, beleza? E vou colocar a head da Pops. Pronto. Olha que legal, cara. Show de bola, hein? Caraca, mano! Que coisa linda, guys! Show de bola, velho! Olha isso! Olha essa articulaçãozinha que eu descobri aqui agora, no peito, né? Para poder facilitar quando está com extensor aqui, ó. Vou botar aqui o extensor para baixo. Muito massa, cara! Muito massa mesmo! Show de bola! Colocar aqui o magnetismozinho. Olha! Massa! Agora eu quero colocar as asinhas de borboleta, mano! Vamos embora! Para isso eu vou precisar olhar o manual. Olha, guys! Lendo o manual, já descobri uma coisa legal. A parte do peitoral sai, ó, igual nas outras marcas, e aí você consegue ver aqui como é que é por dentro. Legal, né? Não é magnético, tá? É de encaixe. Então, cuidado! Cuidado! Guys, olha só! Eu fui lendo o manual e fui descobrindo muitas coisas, tá? É para isso que serve o manual. Para a gente poder botar a borboleta, eu descobri que ela tem, na verdade, não são só esses flaps aqui, cara. Na verdade, tem coisa que são caramba! Olha isso, ó! Olha isso! Olha que massa, velho! Ó! Caraca, doido! Olha isso, mano! Muito massa! Muito massa mesmo! E aí, para colocar a borboletinha, você puxa essa parte aqui, ó! Tira essa, e aí puxa aquela que eu mostrei ainda há pouco, que eu vou colocar aqui. Percebam que essa tem um encaixe aqui, ó! E aqui a gente vem e faz o encaixe com aquela peça que eu falei que tem que ter cuidado. Eu acho que é assim, para cima, viu? Aí, é isso mesmo! Acertei, é assim, para cima, ó! Olha que legal, velho! Caraca, mano! Está vendo como é sensível, gás? Está vendo como está balançando que só... Então, tem que ter cuidado! Muito massa, velho! Muito massa mesmo! De bobeira! Não lembro se eu mostrei esses flaps aqui da mão, ó! Eu tinha percebido, mas eu acho que eu não falei. Também tem, ó! Muito legal, tá? Massa! Mas tem uma outra coisa que me deixou impressionado, né? Eu acredito que a gente vai poder abrir esses flaps aqui em conjunto, ó! Vai conseguir sim! Isso já vai ficar massa! Olha só, cara! Que massa, mano! Para colocar, eu recomendo fechar, tá? Olha! Olha! Meu irmão é monstro isso aqui, cara! Olha que massa, mano! Do caramba, velho! Do caramba mesmo! Só que... Lendo o manual... Simplesmente eu descobri que dá para usar esse negócio aqui de uma outra forma que eu não sabia! E eu vou mostrar para vocês agora! Então, olha só, gás! Olhando o manual... Eu retirei até essa parte aqui das costas dela... Você consegue remover essa parte de plástico aqui... Dessa estrutura da borboleta... Da asinha da borboleta... Olha só! E, ó! Coincidentemente isso aqui parece com alguma coisa que eu já mostrei antes, né? Então eu vou tirar... Olha só! Você vai guardar isso aqui, tá? E olha que legal! É exatamente aonde você vai encaixar no seu Hadouken aqui! Eu já estou chamando a parada de Hadouken, certo? Então vamos lá! Então eu encaixo a primeira aqui... Posso encaixar a segunda aqui... Com calma, né? Aê! E olha que massa, cara! É como se ela estivesse soltando um raio Ultra Blaster Power... Mega Power Zord... Meu amigo, muito massa, velho! Mas como que vai segurar, Josias, esse negócio aí, velho? Pois é! Eu tive a mesma dúvida, mas olha só! Tem uns encaixezinhos aqui, velho! E o que é que encaixa aqui? Olha só! Aquela mão... Que é mais maleávelzinha! E essa mão, ela vai encaixar mais ou menos... Assim, ó! Ó! Tá vendo? Olha só! Aqui, ó! E aí, agora, é só você encaixar as mãos... Na sua... Pepper Potts! E vai ficar muito massa, cara! Vou fazer isso agora, beleza? Simbora! Pronto, gás! Terminei o encaixe, olha só! Coloquei as mãos nela, ela soltando aí o Hadouken... Olha isso, mano! Precisa de espaço, viu, velho? Meu amigo! É o senhor poder, viu? Tá! Poxa, velho! Olha aqui o encaixe da mão certinha... Na bola, ó! Tá vendo? Fica show de bola! Mas eu não vou mentir que eu preferi as asinhas... Nas costas dela, viu? Então é isso, gás! Eu acho que eu mostrei todos os detalhes... Vou preparar ela numa posição aqui agora... Com minha marca 85... Pra gente finalizar o vídeo, viu? Simbora! Pronto, gás! Tá aí! Casal! Marca 85 e resgate! Endgame! Que coisa linda, cara! Isso aí vai ficar sensacional no meu expositor! Meu Deus do céu! Show de bola! Não sei nem o que falar, velho, dessa peça! Linda, linda, linda! E da pintura linda, cara! Essas possibilidades de colocar as asinhas de borboleta... Né? Combinando ali com a Taturana da marca 85... Ficou massa demais! Essa possibilidade de soltar esse poder aí... O Hadouken também ficou muito show de bola! A cabeça que eu tô usando no momento é o da Pepper, né? E tem a outra cabeça também, que pode ser usada... Além disso, dois pares de mãos, né? Os acessórios pra você poder trocar... Pra poder fazer o uso da borboletinha... Seja nas costas, né? Dela... Ou... Se você não quiser... Na mão dela! Beleza, guys? É isso aí! Se vocês gostaram... Se vocês curtiram também... Por favor, se inscrevam no canal... Deixa aí o seu like, comentário... Que fortalece demais! Beleza? Em primeira mão aí... Resgate! No Brasil! Valeu, guys! Fui! Tchau!